E aí nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Contos de Terror do Casador, publicação da Thay Editora. É o segundo quadrinho do Casador lançado aqui no Brasil pela própria Thay Editora, material de Jorge Lucas e Cláudio Ramires. Essa arte de capa é muito bacana, né? O acabamento gráfico da publicação também está bem legal, material que conta com capa cartonada, tem orelhinhas, olha a guarda sinistra, né? Aqui também ao final da edição, publicação que tem papel polo em bold, preto e branco, aproximadamente 120 páginas, ao preço de R$ 39,90. Eu vou deixar o link na descrição e para vocês terem uma ideia, lá no site da Thay Editora, vocês conseguem fazer em até 10 vezes. Olha que bacana, galera! Esse material foi enviado pela Thay Editora, que sabe que eu gosto de trash-era. O que resume essa publicação é exatamente isso. Ainda que ela tenha dentro dessas histórias, ainda que nesse encadernado que faz uma compilação de histórias de terror de diversos momentos aí do Casador lá na Argentina, Traga também histórias mais sérias de terror, histórias mais clássicas, adaptações de obras de grandes autores da literatura, como o próprio H.P. Lovecraft. A história começa com o Casador acompanhando um grupo de jovens, como fossem aqueles escoteiros, indo acampar numa determinada floresta. E aí o leitor já repara na fuleiragem que é o personagem Casador, que lembra bastante o lobo da DC Comics, na forma de falar, até na forma de agir. Só que eu diria que ele é até mais escroto do que o próprio lobo da DC Comics. Só pra vocês terem uma ideia, eu morri de rir já com o início da publicação, né? Olha, ele já começa falando, piazada de merda, né? Ele tá cansado, carregando tudo ali. Já chegamos. Aleluia! Aqui, tropa, descansar, eu, molecada, até que enfim, vamos acampar por aqui esta noite. Arvem suas barracas aqui, caralho! Já! Vá tomar no seu cu, abre você, puto, véio do saco murcho, entendeu? Então, é esse nível de coisa que você vai encontrar dentro dessa publicação. Eu sei que tem gente que não curte essa vibe. Eu particularmente gosto aqueles filmes trash B, que passava inclusive no próprio cine trash da Bandeirantes. Eu adorava aqueles filmes. Fome Animal, por exemplo, é um filme que eu gosto bastante. Aqueles palhaços assassinos que vieram do espaço também. Tem ali o seu charme, apesar da tosqueira. E aqui, galera, como eu mencionei, você tem todo esse lado mais cômico, escrachado da publicação. Porém, em alguns momentos, há uma narrativa de uma história mais séria, inclusive com uma mudança brusca no estilo artístico da publicação. E aí você percebe toda a versatilidade, tanto do Jorge Lucas, como também do Cláudio Ramírez. Eles revezam ali na parte artística das histórias do casador. Você percebe que eles utilizam muito bem o jogo de luz e sombra, o que é essencial para se narrar uma história de terror. Eles são artistas internacionais. Já trabalharam, inclusive, para as principais editoras americanas. E aqui você vai ver também aquele estilo artístico que traz algo mais realista, mais sério, como na história A Fortaleza Escura, que é escrita e desenhada pelo Jorge Lucas. Pô, muito sinistra a arte que ele apresenta aqui nesse material. E em outros momentos você tem algo até mais cartunesco, inclusive uma versão mais séria do herói casador, que seria o seu alter ego. Muito divertido esse encadernado do casador, que faz referências à literatura e também aos filmes de terror. E o melhor que você vai encontrar aqui é exatamente o confronto do casador contra o Letterface. O carinha lá do Massacre da Serra Elétrica. Ele com a sua família, que tem um restaurante onde o casador acaba comendo e adora a comida. Para quem não sabe, o pessoal lá do Massacre da Serra Elétrica, aquela família simplesmente malucaça, são canibais. E aí o casador, ele adorou os pratos que são servidos e vai tentar chantagear a família do Letterface. Galera, realmente é um trabalho muito bacana, mas você tem que entrar na vibe da publicação, curtir esse tipo de história. E que nota que eu dou para contos de terror do casador do Jorge Lucas e Cláudio Ramírez? Eu dou a nota entre 8 e 8,5. Fica a dica para vocês. Então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti